Entenda uma coisa, tudo no universo é passageiro, porque o universo está vibrando, assim como neste momento, conforme a frequência que eu estou, melhora, 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 e melhora, e melhora, e melhora cada vez mais, e a todo momento melhora, ou piora, o que faz piorar, é a frequência que eu vibro, porém se eu afirmar para mim, eu sou, eu sou prosperidade, eu sou abundância, eu sou abençoada, eu sou vencedora, eu sou forte, eu consigo, eu sou capaz, eu sou lima do dinheiro, eu sou soltuda, eu sou afortunada, eu sou milionária, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou dominada, eu sou bem sucedida, eu sou reconhecida, a cada minuto, a cada segundo, minha vida melhora mais e mais. É isso que eu sou. As pessoas, elas usam a sua imaginação para criar a realidade. Mas talvez você esteja criando contra você, contra você, contra você. As pessoas imaginam aquilo que não querem. Talvez você seja focada naquilo que falta e não naquilo que você vai ter para conquistar tudo aquilo que você pretende. E aí toda a energia que você produz com o teu comportamento, com o teu sentimento, com as tuas ações. Toda essa energia está sendo colocada para criar mais escassez. Vamos começar a usar a imaginação como Deus pretendia que fosse usada. Como Jesus veio ensinar. Como a física quântica foi necessária aparecer para que você pudesse compreender que você é um co-criador, que o mundo é energia. Você pode tudo. Tudo o que você quiser. Desde que a tua energia seja genuinamente positiva, amorosa, honesta, verdadeira, correta. Nós podemos co-criar qualquer coisa que quisermos. A tua ação ou o teu comportamento congruente é o que te leva até lá. E esse agir é agir como aquilo que você quer ser. E é isso que eu sou. E é isso que eu sou. É isso que eu sou. É isso que eu sou.